Olá, uma boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, disse pelas redes sociais que o Banco Central tem plena autonomia para definir a taxa de juros da economia. Ainda pela conta no Twitter, o presidente Michel Temer disse que a política monetária tem como prioridade combater a inflação e esse é o objetivo central do governo. Lembrando que o Comitê de Política Monetária, o COPOM, está reunido desde ontem para decidir qual será a taxa básica de juros. A Selic, que hoje está em 14,25% ao ano. O governo usa a taxa Selic como mecanismo para controlar a inflação. Essa taxa acaba influenciando outras taxas, como por exemplo, o cheque especial. E ainda falando sobre o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu hoje o presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. No encontro, eles falaram sobre a situação do setor. Para Turra, o Brasil pode conquistar ainda mais o mercado no ramo da proteína animal. E para isso, é preciso apoio do governo. É o momento do Brasil, é o momento do agro e da proteína animal. Já andamos bem, já exportamos para 158 países do mundo. A duras penas, às vezes, já vendemos a imagem de que o nosso produto é saudável. Cabe ao governo manter estoque regulador. E não havia recurso para isso. Não é recurso de recurso que a gente perde, que vai para o lixo. É recurso que o governo ganha. Comprou milho a 10, vendeu a 30. Mas manteve a regulação, até que pôde. Tem que haver um estoque regulador razoável para o país da garantia, a agroindústria, para a gente transformar. Eles têm certeza absoluta de que o rumo que o governo está apontando é o rumo correto. Vieram dizer isso ao presidente. E dizer que tem amplas condições de ampliar, amplas condições de aumentar a sua exportação, a participação do Brasil no mercado internacional. Ainda sobre o governo, Eliseu Padilha explicou que o objetivo é economizar sem fazer contingenciamentos. Para o ministro-chefe da Casa Civil, é preciso pensar em medidas que deem respostas rápidas para a sociedade, mas que considerem também o futuro. O governo trabalha nos seus limites mínimos, mas por certo nós temos gorduras em determinadas áreas que nós pretendemos incrementar o trabalho, fazer mais com menos. E isto seria fundamental que a gente não tivesse novos contingenciamentos. Nós estamos trabalhando, já fazem 68 dias de governo, e nós estamos trabalhando como se nós já tivéssemos trabalhado há anos e projetando um trabalho para anos. Portanto, nós estamos olhando o Brasil para que a gente possa dar os passos seguintes. Nós vimos com muita responsabilidade os primeiros sinais de que nós começamos a movimentar a economia nacional, a geração de emprego, são sinais ainda tênues, nós reconhecemos, mas eles são fundamentais para nós mostrarmos que toda aquela esperança que tinha em relação ao governo está se convertendo em confiança, em novos investimentos, em geração de novos postos de trabalho. A cidade de Laguna, em Santa Catarina, foi reconhecida hoje como capital nacional do boto pescador. O título é resultado da parceria de sucesso entre o homem e o animal. Os botos pescadores são golfinhos que ajudam a população local na pesca da tainha, entre os meses de maio a julho. Eles cercam os peixes e os levam para perto dos pescadores. Uma parceria de sucesso que, além do Brasil, só acontece na Mauritânia, na África, e no Mianmar, na Ásia. Essa pesca cooperativa é uma tradição em Laguna e rendeu à cidade o título de capital nacional do boto pescador. A sanção da lei foi feita nesta quarta-feira pelo presidente em exercício, Michel Temer. E hoje foi dia de mais uma reunião do grupo ministerial que atua nos preparativos dos Jogos Olímpicos. O encontro, coordenado pela Casa Civil, é para acertar os ajustes finais do evento, que começa no dia 5 de agosto. As reuniões de acompanhamento dos preparativos acontecem uma vez por semana no Palácio do Planalto. Segundo o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, o governo federal trabalha integrado com a Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do estado para garantir o sucesso dos Jogos. Começou a ser pago esta semana o aumento dos valores do Bolsa Família. O reajuste do benefício é de 12,5%. O Bolsa Família é um programa que faz parte da rede de proteção social e estava há dois anos sem reajuste. O governo anterior prometeu e não deu reajuste. O presidente Temer determinou o reajuste de 12,5% que as famílias já estão recebendo a partir deste final do mês. O Bolsa Família é um programa que tem que ser focalizado naqueles que mais precisam. Por isso, nós estamos fazendo uma ampla operação com a maior base de dados já reunidas de pente fino para separar aquelas pessoas que não precisam daquelas que realmente precisam do programa. Junto com isso, estamos construindo uma base importante de geração de emprego e renda lá no município para fortalecer a possibilidade das famílias se emanciparem com o tempo. E estamos também trabalhando com programas de primeira infância voltados para o início da vida para aquelas crianças filhas do Bolsa Família. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho